A Ana Júlia começou a praticar o jiu-jitsu por incentivo do pai. Eu sou uma pessoa muito introvertida, né? Então na escola eu não tinha muita galera pra conversar. E o meu pai fez o projeto inclusive por causa disso, né? Porque o meu pai é o professor. Depois que eu comecei o jiu-jitsu, eu comecei a me enturmar muito com gente aqui. E eu comecei a me soltar mais, porque eu sou muito tímida. E é muito difícil pra mim fazer amizade com uma pessoa. Mas aqui ficou mais fácil, porque eu tô treinando com todo mundo, eu tô fazendo amizade com todo mundo. Três vezes por semana eu tô aqui, então fica muito melhor pra mim. E o esporte não ajudou a evoluir só no comportamento e socialização. Rendeu a Ana Júlia uma interação com vários atletas numa competição nacional. O Mundial Jiu-Jitsu Kids, que aconteceu no último fim de semana em São Paulo. Durante a competição, a Ana Júlia conquistou a medalha de bronze. Ela participa de um projeto social que existe há quase três anos em Anápolis. E reúne 80 crianças e adolescentes na prática esportiva. Comecei até na minha garagem, aí eu comecei com a minha filha, com o sobrinho, com o primo. A gente começou, aí passaram os dois meses, começou a ficar muito grande. A gente foi pra associação de moradores. Aí logo lá também ficou um pouquinho apertado, a gente mudou de local e veio pra cá. Mas o início mesmo é mais pra dar o acesso a todos ao jiu-jitsu, porque é um esporte muito bom. E tipo assim, querendo ou não, representa o Brasil o jiu-jitsu. Isso é muito forte aqui. Além da Ana Júlia, outros cinco adolescentes participaram do Mundial de Jiu-Jitsu Kids. Três voltaram com medalhas. Enzo conquistou a medalha de prata. Foi muito duríssima, né? O meu oponente estava muito mais treinado que eu, mas foi muito bom estar lá e ter essa oportunidade, que é o Mundial. As conquistas alcançadas no segundo maior campeonato de jiu-jitsu do Brasil virou motivação para o grupo do projeto. Eles animam, não falta treino, começa a vir, você vê o resultado, a criança vê, ela mesmo vê o resultado. Quando chega um aluno novo que começa agora, ele vai treinar com ele, ele vê a grande diferença desse resultado. Até mesmo em competições mais regionais, em Goiânia, em Brasília, eles vão pra lá, eles conseguem um resultado excelente, aí é bom, é excelente. A Eloá tem 12 anos e mostra com orgulho o segundo lugar. A conquista foi tão importante que ela já faz planos no esporte. O meu objetivo é chegar na faixa preta e ser campeão mundial, esse campeão de vários, vários campeonatos também.